Bom dia pessoal, bom dia galera Estamos aqui na Rodovia Dutra No estado de São Paulo Próximo a Aparecida do Norte Basílica da Padroeira Estamos indo no sentido de São Paulo Acabei de passar a Basílica ali Os dois quilômetros atrás Estamos passando aqui pelo posto da Polícia Rodoviária Federal Estamos indo no sentido da Farroupilha Rio Grande do Sul Serra Gaúcha Hoje é dia 1º de outubro de 2014 São 8 horas e 27 minutos Estamos com a temperatura de 22 graus Céu nublado Com cara de chuva, viu? Quero mandar um salve aí Para os meus amigos que curtem os vídeos E sempre estão comentando aí Para o Vitor Hugo Lá de Guariaçapa, Vitor Guariaçapa, né? Santa Catarina, grande ou qualquer assim E aí, Vitor? Um abraço para a Tigre Tudo de bom Vai curtindo aí Vai pondo aí os amigos Chamando os amigos aí Vai adicionando a comunidade aí E vai comentando os vídeos aí Qualquer hora eu apareço aí Para nós tomar um café aí Mandar também um salve aí Para o Emanuel Azulim Emanuel, um abraço para a Tigre Tudo de bom aí Vê se não some também Quando eu passar por aí, né? Para nós tomar um café aí Café está tão baratinho aí, rapaz Pagar um café para nós aí Tem uns cabais aí Que quando você chega na cidade lá Você não consegue contar De jeito nenhum, não Então, pessoal Estamos Aqui próximo A saída 81 De Roseira Vamos pegar A rodovia Carvalho Carvalho Pinto Que é mais Mais tranquilona Ali para Para transitar Vamos torcer que A viagem vá tranquila Que Deus acompanhe a gente aí Hoje já é Quarta-feira, né? Se Deus quiser Acho que eu faço a viagem Pego uns dias de férias aí Vou passar Hoje no RH Acho que eu devo chegar Hoje a tempo ainda E ver como é que está A minha situação Na minha férias lá Que eu solicitei lá Vai, eu perdi louco Mordeu no meu pé Que está me coçando Agora Não, opa Tem que passar um Um álcool Dá para deixar o caminho De noite aberto Um pouquinho Que o bichinho já vem Eu vi esses caras ali Cortando grama Uma vez Caramba Bem no começo Como começou esses negócios De metade Vai estar cortando grama Bateu uma pedra No meu espelho ali Com aquela máquina Quebrou o espelho Eu parei lá na Na central Da administradora Da Da concessionária Que administra a rodovia O cara reembolsou Eles pagaram O espelho Por isso que hoje Você passa Se você vê Eles com aquela proteção Ali para Evitar Uma pedrinha Vem e bata Nos automóveis Aqui ó Se eu pegar Essa Saída Aqui para Para a direita Eu vou sair Lá na capital Do pé de moleque Você sabe Onde que é isso? A Bernadette Cruz Sabe né Bernadette Barraca vermelha Lá né Você sabe Lá em Piranguinho Piranguinho é Capital nacional Do pé de moleque Você passa Bem no meio dela Assim ó Ela passando Tem um monte De barraquinha Na verdade Da pista Carregada Pra vender Pé de moleque Paçoca Essas coisas aí É muito bonito Lá Bem legal Esse Piranguinho Bernadette Uma hora Eu vou passar aí Tomar um chumalhão Contigo Com a tua filha Aí Ó Mora no meu coração Hein Uma hora Vamos passar aí Fica tranquila Repete a entrada Que vai para Piquete E vai embora Vai sair lá em Piranguinho Piranguinho é A estrada A estrada Você vai acabar Sendo lá Praticamente Quase que lá Em Pozo Alegre Na Fernandia Mas é a estradinha Só vazio Para ir Porque carregado Não vale a pena Não É muita subida E muito Corrinho Sobe Sobe Desce Corrinho Estradinha Bem Portinha Pista Bem estreita Mas muito por dentro Sazinha Muita lombada Muita subida Tem um top Lá Que é Nermoso Então em obra aqui Fazendo as entradas Posto Galera Fica aí Então Um abraço Um bom dia Para todos Uma ótima Quarta-feira Tudo de bom Tchau Tchau